Oi, sou eu, a Luna. Por que será que a gente tem que lavar as mãos sempre? Eu descobri que os germes são bem pequenininhos e podem estar nas nossas mãos, mesmo que não dê pra ver. Vamos fazer de conta que a gente era bem pequenininho? Vai ser demais! Germes viajam por aí, pode crer. Se curte bem, se navega, vou fazer. Doce e espiou até o resfriado. É o que fazemos, me curta! Não, não, vocês não vão pegar a gente, porque lavamos sempre as mãos. Nós somos sempre sempre perigosos que depois da diversão, lavamos bem a mão antes do arroz, por que não? Lava, 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 estregue, estregue a mão. Tem que lavar bem, com água e sapão. Estamos em todo o que você pegar, ele é escondido, só vai nos achar. Nós duas fãs estaremos presentes, vamos tentar deixar vocês doentes. Lava, 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 estregue, estregue a mão. Tem que lavar bem, com água e sapão. Estamos em todo o que você pegar, ele é escondido, só vai nos achar. Nós duas fãs estaremos presentes, vamos tentar deixar vocês doentes. Lava, 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 estregue, estregue a mão. Tem que lavar bem, com água e sapão. Lava, lava, uau, 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 uau. É rio, viado, por aí pode ser, cuide bem se não pegamos os dedos. Então se riu, ou até um resfriado, é o que podemos, come cuidado. Não, não, vocês não vão pegar a gente, porque lavamos sempre as mãos Nós vamos sentir sempre perto, que depois da diversão Lavamos bem a mão, acentua o arroz com o pegão Lava, 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 estrega, estrega a mão Tem que lavar bem, com água e sabão Estamos em tudo que você pegar, nem escondidos não vamos achar Nas suas mãos estaremos pendentes e vamos tentar deixar vocês doentes Lava, 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 estrega, estrega a mão Tem que lavar bem, com água e sabão